Aô Marzão, ó Só um solzinho aí hoje É, vamos descendo aqui mais uma vez aqui a rampinha Pra dar aquela entrada no porto Eu espero que hoje esteja mais tranquilo, né? Mais vazio, né? Vamos ver aqui Contatória aqui, ó A direita, mas vocês já conhecem Check-in tickets Tsss É, segunda barreira passada Vamos ver como é que está a situação ali Estou com uma certa queimada Ah, já está o fuzuê aí, né? Vamos lá abrir a asporta Caralho, tá frio, né? Acho que vou precisar colocar um desenhozinho aí Porque, ó Tá acabando Liberou pra entrar Ah, lasqueira Minha plaquinha está caindo ali, ó É isso aí Agora eles vão colocar aquela bananinha atrás, né? O caminhão do lixo ali Entrou o fuzouzinho meu ali Tá meio sujo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, vamos colocar lá direitinho Na primeira, como é que é? Vá, bora 10 horas da manhã Finalmente carregaram essa bosta E eu estou sem as barras de ferro lá atrás Não tem nesse trailer aqui, né? Aí tem que fazer essa rampa aqui E ela minha Ela inclina, né? Obviamente, como todas as rampas Inclinam, né? Ela inclina, só que é perigoso O último pallet lá atrás Ele tombar, né? Tombar e cair em cima da porta lá, né? Então a gente vai numa paulada só, né? Não pode parar em cima da rampa ali, ó Quando dá aquele... TUM Faz TUM Aí você escuta lá atrás Aí sim, subiu De Bob's Agora nós desce de lá O que é que você está carregando? Aqueles caminhãozinhos A empilhadeira Show de bola, hein? Olha, italiano, cara Lá da Itália E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje tem um solzinho Dá uma limpada aqui na lente Pra gente ver lá Entra aí, caramba Não tá entrando Também tá a câmera Tá bem aqui do lado Aqui, né? Não entra na azure Entra, porra Aí, oi Aí, bate na câmera ainda E aí, caralho Já descarregamos Agora já estamos correndo Lá no Voltar lá de novo Lá no porto Mais uma vez Tristeza O cara ligou aí Agora, né? O cara se vai chegar aqui Eu falei assim Ah, lá pra cinco Ah, se chegar depois das quatro Eu não descarrega mais hoje Eu falei assim Ah, então fodeu Porque Meio dia e vinte Ainda tem uma hora Dá pra chegar lá no porto de novo Esperar lá Recarregar Aí eu tenho que subir Em outra empresa ali Perto de Perto não Ali no porto de Tilbury Completar a carga E subir lá Perto do aeroporto de distância Tipo Tô aqui Descer Subir aqui E subir lá em cima Então Não vai dar tempo, né? Complicado o negócio, né? É Isso que eu acho engraçado Que quem tá sentado no escritório Os caras é bom pra fazer as contas, né? Eles fazem as continhas deles lá de De horário, né? Ah, então As novas você pega As dez você descarrega As onze você volta de novo E vai ir, né? Nas contas que ele tinha mandado lá Era pra me acabar Uma hora da tarde Era pra me acabar, né? As três entrega, né? Três coletas Três entregas Aham Tá Meio dia e meia agora Eu fiz só uma A ostradinha arrochada, hein? Aí sim, hein? Do jeito que não é garsta Maidstone Da placa ali Vamos subir direto Esse outro pedaço aqui É o famoso pedaço Que arranca Espelho, né? Dois caminhões aqui Passam muito apertados Um no outro Tem espaço, né? Tinha que rebaixar Essa calçada aí Pra Pelo menos se o cara Vê que não vai dar Ele dá uma saídinha Pro lado de lá E não come o Meio fio ali, né? Tinha que rebaixar Ó Será que foi pra mim? Não sei Buzinou, né? Botatório direto O Chester Maidstone Olha lá M20 Lampada da carreta Tá queimada Outra carreta Com a outra Lampada queimada Essa aqui Eu peguei ela ontem A outra que eu tava Também tava Com a lâmpada queimada Ou queimou, né? Não sei Lampada da carreta Bom Estamos aí de volta No porto de novo Vai comigo? Cheguei a minha chamar Mas não chamou ainda Não Iludiado Iludiado Tá lá Tá chegando outro lá atrás Tem mais outro lá atrás Tem esse Tem aquele Tem esse daqui Tem esse dali Tem um de lá Tem um aqui do lado Tá lotado aí De novo, né? Vixe, barulha É canseira Aquela caixinha lá Gostei dela lá Colocar a bagueira Pequenininha, né? Mas se fizer uma maiorzinha aí Cabe a cinta Lá Os negócios Tudo Massa Bom, vamos encerrar aqui A nossa novela De hoje Porque aqui Tô vendo que o negócio Esse do container Do lado E é do Dave também Ele é do Dave Ele é um cara Que Foi até o Ele viajou com o Ricardo Que era aquele rapaz lá Que tinha Tava com carteira Tinha tirado carteira Mas tava sem experiência Ele veio aprender aqui na empresa Ele viajou com esse rapaz aí É só desse rapaz aí É tremenda Porque Ele Ele é novo Um cara Novão, né? Acho que tem uns Nem 30 anos direito Ele tem um problema no coração E ele anda com um reloginho no braço Que vai contando ali Os batimentos Do coração dele, né? E quando começa a subir Demais Ele começa a pitar Acho que é marca a passo Não sei o que Marca a passo Marca o passo Não sei o que O cara do coraçãozinho Do cara é todo fodido E E tirar da carteira dele, né? Aí ele ficou muito tempo Lá no pátio Lá Morando na caravana Lá É Quebrado, né? Tipo Que é aqui Nesse mundo aqui Da Inglaterra Se não trabalhou Você tá ferrado Tá fodido E ficou morando Lá nessa caravana Aí parece que agora Com os exames Lá Tudo mais Lá Parece que deu uma melhorada Graças a Deus No coração do caboclo E ele pegou a carteira de volta Aí agora começou a trabalhar de novo Ele tá nesse caminhão aí Com esse container aí Esse aí Tá aí na Aí à direita Só que Já é difícil Você vê numa pessoa de idade Mas Um cara novo assim Já com esse problema de coração E é foda Ele tem uma mulher A mulherzinha dele é bonita Ele tem uma mulherzinha bonitinha Pra caramba A mulher dele Aí os caras ficam pegando o pé dele Lá no No pátio Tipo assim Rapaz Mas você dá uma mulherzinha sua E você tem que tomar cuidado Cuidado Ela solta o seu coração Pela goela Ele fica pegando no pé dele Ele tem que dar uma nela devagarzinho Porque senão o coração não aguenta O coração do cara é fraco Pegou uma mulher bonita pra caramba Coração ruim E a mulher bonita demais E tá fudido Mas a parte A zoeira Tá anima Ele Graças a Deus Ele Melhorou Então assim Só do governo ter dado A carteira de volta pra ele É um bom sinal Sinal que o Coração do homem Tá segurando Tá bombeando bem Tá Tá trabalhando Beijo na bunda galera Se inscreva Já deixa o vídeo pago aí Com like Que é nóis Forever Tamo junto Fumo